Olá pessoal, cortei um círculo de 21cm, vou alinhavar toda a volta. A gente vai fazer um chaveiro lindo, fácil demais da conta. Alinhavei toda a volta, dou um pontinho aqui e está pronto o fuxico. Pessoal, pensa que tanto que vocês fazem aí no dia vai dar um bom dinheiro. Passo um pouquinho de cola aqui e já virou uma sainha. Olha que legal! Cortei um pedacinho de feltro e vou colar lá no meio só para arrematar. Olha só! Pessoal, está gostando desse vídeo? Curte, compartilhe! Cortei um círculo de feltro de 7,5cm, dobro na metade, dobro de novo, vou dar um corte aqui só para saber certinho aonde ele está o meio. Eu vou riscar. Esse buraquinho aqui eu centralizo o retroso aqui e agora eu vou riscar aqui para cortar aqui bem certinho, bem redondinho. Menino, menina, compartilhe esse vídeo aí assim que você está me ajudando. Compartilhe com sua amiga, com seu amigo artesão. Coloco esse círculo aqui, olha só, virou um vestidinho. Olha que trenzinho mais bonitinho, gente! Não falei para vocês que era fácil, rápido. Põe um pouquinho de cola, ajeita aqui. Vem do outro lado a mesma coisa. Isso aqui é chaveiro, é lembrancinha de maternidade, dá para fazer de cores diferentes, dá para fazer até com tecido diferente aqui embaixo. Põe um pouquinho de cola aqui. Vai ficar igual uma manguinha, olha só, é muito legal como é que a gente consegue fazer as coisas assim tão fácil, tão rápido. Olha que trenzinho bonitinho, um vestidinho feito em minutos. Vou colocar esse lacinho aqui, mas vocês podem enfeitar do jeito que vocês quiserem, tá bom? Aqui no canal eu ensino a fazer esse lacinho. Procurei, laço no garfo de Janilda, vocês vão achar. Olha que trenzinho mais bonitinho, pessoal! Até as crianças podem ajudar a fazer, olha aqui que legal, dá para ganhar muito dinhinho. Vou deixar aqui também para vocês no vídeo como fazer círculos perfeitos, tá bom? Vocês vão precisar de um papelão qualquer, pode ser uma caixa de sapato, uma caixa qualquer, mas tem que ser assim, mais durinho. O que eu fiz? Se eu quiser um círculo de 4 cm, eu venho aqui e marco a metade, olha, 2 cm. Se eu quiser um círculo de 12, eu vou marcar aqui 6, para um círculo de 14, marquei 7. Eu quero um círculo de 20 centímetros. Eu vim aqui, olha, marquei aqui 10 cm. Aí vocês marcam o que vocês quiserem, vem assim com a ponta de uma tesoura ou com uma agulha, é só fazer um buraquinho aqui onde vocês querem e olha a mágica. Aí eu colei o papel aqui em cima, se tiver alguém para segurar aí para vocês, alguém segura, mas eu colei o papel aqui com a fita adesiva para o papel não se mover. Vamos fazer aqui. Essas canetas bonitas aqui, o sapato está tudo aqui no meu canal, fácil. Vamos fazer um círculo de 4 cm. Põe uma caneta aqui, aqui é zero, onde começou, aqui é o 2, então esse círculo vai ficar com 4 cm. Olha que fácil, gente. é só rodar aqui. Vamos conferir aqui. Olha, certinho, 4 cm. Vamos colocar aqui de novo para vocês verem. Aqui é onde começa a régua, no zero. Vamos até escrever aqui, zero. Quero um círculo de 12 cm, então eu vou pôr aqui no 6 cm, que é a metade. No fim vai dar 12 cm. Opa, risquei ali sem querer. Vamos confirmar. Olha só, 12 cm, certinho. Vamos fazer um círculo maior de 20 cm. Isso aqui, gente, vocês podem fazer o círculo tamanho que vocês quiserem. É só pôr um papel maior aqui. Eu quero um círculo de 20 cm, então eu marquei aqui 10 cm. Põe a caneta cá no zero. Não sei nem se vai caber tudo aqui na folha. Agora vão aqui. Não coube tudo na folha não, mas vão. A culpa é da folha que é pequena. Olha aqui, um círculo perfeito de 20 cm. 20 cm. Eu espero ter ajudado. Então, eu acho que está fácil demais dar conta. Quer um círculo de 10 cm, faz uma marca aqui, uma marquinha, até nos 5 cm. Quer um círculo de 4 cm? Marca aí na régua, do zero até o 2 cm, vai sair o dobro. Eu espero que esse vídeo tenha sido útil. Se você gostou, deixe um joinha, deixe um comentário. então, as vezes o vídeo está tentando timber, não está E aí a gente dá um comentário, deixe um comentário. E aí Obrigado.